No vídeo de hoje iremos mostrar 5 artistas cantando seus maiores sucessos 30 anos depois E aí rapaz, será que mudou muita coisa? Você vai se surpreender Vira a vinheta Alô tremonia, tudo bom? Eu sou o Milher Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil É isso aí gente, já deixa o dedo no like pra esse vídeo que tá ó filé Exatamente, se inscreve no canal, vamos bater aí 800 mil inscritos e bora pro vídeo A primeira dupla que iremos colocar neste vídeo são eles, Titãozinho e Chororó Eles que foram consagrados na música sertaneja com diversos sucessos, sendo um deles a música Evidências Lançada em 1990, ela se tornou um hino na música brasileira Pessoal é importante citar aqui né, que durante todo esse tempo de carreira a dupla é conhecida também como muito cuidadosa né, se preserva muito no quesito saúde e também na parte vocal Veja agora, 30 anos após eles lançarem Evidências, se mudou alguma coisa da voz, mudou nada rapaz Pelo amor de Deus, tenho que parabenizar a Titãozinho e Chororó, confere aí A próxima artista fez muita diferença no mercado sertanejo e tem a sua importância na história da música brasileira Com o seu timbre único, Roberta Miranda se tornou a rainha do sertanejo Nos anos 90, Roberta Miranda lançou um dos seus maiores sucessos, Majestade e o Sabiá As críticas em relação a essa próxima dupla se intensificaram com o passar dos anos Porém, a história que Zezé de Camargo e Luciano construíram no sertanejo será difícil de ser abalada pelas críticas Por um problema de saúde, o cantor Zezé de Camargo passou por diversos tratamentos Porém, a sua voz sofreu alguns danos, mesmo assim o cantor levou o sertanejo para os seus fãs e defendendo o seu trabalho, que é a música Muito legal isso, mesmo ele tendo um problema vocal, ele não desiste, ele não parou de cantar, não aposentou, ele continua Não se deixou bater por esse problema Exatamente, confere aí como ele está agora Na transição de décadas entre 90 e 2000, surgiu uma dupla com um timbre único e estilo próprio Eles rapaz, Edson e Hudson, eles que fizeram muito sucesso, continuam dando show na potência vocal principalmente Que o Edson e Hudson é sacanagem, né velho Atualmente são os cantores mais bem cotados para participar das famosas lives sertanejas Tanto pela presença de Edson e Hudson, já consagrados, tanto pelo talento, né O ao vivo deles não tem pra ninguém, eles são diferenciados Muito bom mesmo Um dos grandes timbres vocais da música sertaneja, a Christian Ralf Que em 1993, fizeram sucesso com diversas músicas Uma delas, a música Cheiro de Shampoo A dupla sempre foi marcada por suas interpretações e identidade únicas Que não se vê em nenhuma dupla na história da música sertaneja Eles são diferentes mesmo, rapaz, se liga nisso Em sua última live, a dupla sofreu muitas críticas em relação à voz do Ralf Porém, gente, que voz aguenta, né, depois de tantos anos, tantos shows, não tem nenhuma alteração É muito raro isso acontecer No fim, o repertório repleto de sucessos falou muito mais alto Então é isso, turma, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, comenta aí abaixo que iremos fazer a parte 2 E aí, qual cantor mudou mais, qual cantor não mudou nada A gente quer saber sua opinião, deixa aí nos comentários Ah, é sacanagem falar que o Zezé mudou mais Mudou, porém, ele teve um problema de saúde, né Então, é sacanagem as pessoas que acabam criticando o Zezé Então, é isso, galera, deixa o dedo no like, se inscreve no canal Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho, ó Fuuuuhu Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu não sou loucura De dizer que não te quero Vou ter grandes aparências Tô indo agora pro lugar Tô de um Deus Quero uma rede preguiçosa Tô indo agora pro lugar Todo o meu Quero uma rede preguiçosa Você, minha doce, amada, minha alegria Meu ponto de paz Minha dor Que veio com um tiro certo no meu coração O amor que eu quero sentir Chora, Pedro Me mata de uma vez Esse amor molhado Faz tudo acontecer Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você é o amor molhado Que vem o amor? E aí Que vem o amor? Que vem o amor? Que vem o amor? Você é o amor? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.